Já. Vida Boa com Mariana Procópio. Que saudade dela, Mariana. Bom dia. Bom dia, Mário. Bom dia, Mário. Bom dia, Fran. Bom dia, gente. Saudade mesmo de volta aqui. Eba. Depois de um período no departamento médico, mas agora com saúde, já pra gente falar de saúde também, gente. A gente vai falar do retorno das provas esportivas que vem voltando à medida que a vacinação avança. Aqui no Rio de Janeiro e em todo o país. São provas ao ar livre, as corridas de rua, as provas de ciclismo e também as provas de natação em águas abertas. A gente já tem falado aqui no Vida Boa e em reportagens na TV e na rádio também, do aumento de praticantes desses esportes depois desse ano difícil de pandemia. As pessoas estão buscando atividades físicas ao ar livre, seja pra reduzir o risco de contagem, ou seja, porque elas querem um horizonte, olhar um pouco pra frente depois de tanto tempo em isolamento dentro de casa. Isso tem acontecido nessas diferentes modalidades, ainda mais na cidade como o Rio de Janeiro. E isso tem que ir refletindo também nas provas que estão voltando ainda aqui devagar, mas agora já há um longo calendário pela frente, claro, seguindo todas as regras de distanciamento e uso de máscara. A grande prova que é a expectativa é a Maratona do Rio, que está marcada para novembro desse ano, acontece entre o dia 12 e 15 de novembro na capital fluminense e tem para todos os gostos, de 5 quilômetros até os 42 quilômetros para os atletas de maior performance. Mas antes de novembro há outras provas também que vão acontecer. Há uma prova bem bacana em outubro, chamada aí, Fran, Corrida das Poderosas, que é voltada para as mulheres, para o público feminino, essa prova que tem distâncias de 4 quilômetros e também de 7 quilômetros, essa prova estava a concentração marcada para a Lagoa, mas diante do alto número de inscritos e de pessoas interessadas, eles marcaram a largada, transferiram a largada para o Arterro do Flamengo, exatamente para você manter esse distanciamento social. E há também provas de natação no mar, que é a minha praia, e eu vou falar um pouquinho mais delas, porque uma das principais acontecem nesse fim de semana, em Cabo Frio, vai acontecer uma edição do Rei Rainha do Mar, é a primeira vez que essa prova, que é a mais importante da natação em águas abertas, vai acontecer na cidade de Cabo Frio. O número de inscritos fechou agora a inscrição, ontem cerca de 2 mil inscritos, surpreendeu os organizadores. Quem fala para a gente é o Pedro Rego Monteiro, que é o organizador da prova. É um número bem expressivo, há alguns anos atrás a gente fez um circuito saindo do estado do Rio também, a gente chegou na etapa que a gente teve mais gente, a gente teve em torno de mil, mil e cem, mil e duzentos inscritos. Ô Mari, agora assim, o número é bem expressivo, mas como é que é feito isso para não ter aquela galera toda juntinha? Porque, e olha o que eu vou falar aqui, no mar tem onda, mas no evento teste que teve ano passado, na corrida Albi Back Run, que eu participei, inclusive foi em outubro, era dividido, eles chamavam em ondas, eram em pelotões. Então eu não sei se isso também é feito no mar, até para ver quem tem um desempenho melhor, quem já tem um histórico de ser um atleta amador, para não ter aquela galera toda junta, né? É exatamente isso, Mário, em ondas. As provas acontecem esse sábado e esse domingo com várias distâncias. Sábado é a distância de 10 quilômetros, no domingo são as distâncias menores, começam com quilômetros. Acho que eles até têm uma prova de 500 metros, porque tem muita gente que está começando o que quer fazer, e é uma distância bem curtinha. Então eles fazem não só a divisão pelas distâncias, mas também por idade. Então vai lá, é feminino, é de 20 a 25 anos, aí vai a primeira largada. Aí vai por categoria feminino, 1 quilômetro de 25 a 30 anos. Aí depois de uns, sei lá, uns 20 minutos depois, aí dá um intervalo, né? Dá tempo de dispersar e tudo mais, né? É isso mesmo, eles fazem exatamente isso. Eles vão definindo não só pelas distâncias, pelo gênero, pelo sexo e pelas idades, porque aí você consegue fazer um pente fino ainda maior. Como eu disse, essa prova vai acontecer sábado, esse sábado, esse domingo, ali na Praia do Peró, que é um cenário paradisíaco, mas há uma edição prevista para acontecer também em dezembro. E foi definida agora, primeira mão, a gente tem a data, eles vão anunciar agora no fim de semana, essa edição, dia 12 de dezembro, vai acontecer a prova aqui no Rio de Janeiro, e a expectativa é grande, porque antes da pandemia, a última edição reuniu mais de 4 mil participantes, foi um recorde, e eles acham que vai ser um número ainda maior, refletindo esse interesse que a gente vê nas pessoas na prática ao ar livre e também na natação no mar. Quem fala é o Pedro Rigo Monteiro. A gente nota isso também, assim, algumas pessoas da agência nada no mar, enfim, frequentam os pontos de natação, a gente tem realmente visto um número muito maior de pessoas praticando, têm conversado muito com assessorias também, e elas têm relatado, elas vêm relatando isso. É, e a tendência é que até dezembro também, a maioria dos competidores já tem as duas doses da vacina, né, Mari? E aí também as pessoas ficam mais confortáveis. Apesar de ser um esporte ao ar livre, ter muita gente começando agora, algumas pessoas ainda se sentem inseguras, né, de participar de um evento que tem muita gente. Claro, exatamente. É por isso que eles marcaram até para o fim do ano, já tradicionalmente em dezembro, mas eles estão contando exatamente com isso. Até lá, a segunda dose, a gente já tem mais de 70% dos cariocas com a primeira dose. A ideia é que até lá, enfim, a grande parte da população com mais de 18 anos já tenha a segunda dose, todas as pessoas já tenham a segunda dose. E aí eu lanço um desafio para vocês aí, Mário, Fran, e para todo mundo que está ouvindo a gente, 12 de dezembro, que tal a gente se preparar até lá? Na minha opinião, essas provas são muito legais, não só no mar, mas em terra também, porque são provas que não é vencer. O barato é você se superar, né? Você estabelece um marco para você e você vai lá treinando para esse marco e faz disso um desafio para os próximos meses e um estímulo também da saúde, física e mental. É aquela máxima, né, Mari, dos torcedores do Vasco, do Fluminense, do Botafogo. O importante é competir. E o Flamengo, o importante é ganhar. Então a gente leva na brincadeira, na parte saudável, mas realmente o que importa é você estar ali, né, se sentindo bem, acreditar, superar desafios. Como a Mari que mudou aí hábitos e começou a nadar no mar. Eu comecei a dar minhas corridinhas, fazer exercício ao ar livre. Tem gente que às vezes prefere uma caminhada. Sabe o que eu fiz ontem, Mari? Te confesso. Ontem eu vim para uma reunião aqui à tarde, até você me mandou uma mensagem depois do almoço. Eu voltei aqui para a banda e vim de bicicleta. E aí eu fui buscar a pequena Bianca na escola e aí ela estuda aqui pertinho, né? Eu falei, Bianca, vamos fazer uma aventura? Vamos para casa a pé? É uma boa caminhada, né? Da onde eu moro em... Dá para esticar a perninha. Eu moro em Botafogo, mas dá o quê? Uns dois quilômetros ou três, mais ou menos. Acho que é mais ou menos isso. A gente andou para caramba. Claro, parou, fazia um pit stop no caminho, aquele lanchinho, tem que ter, né? Hidratação, beber uma água, estava fresquinho ontem. Então, assim, às vezes você mudar um hábito, subir escada no feriado. Eu falei, cara, esse feriado eu vou ficar em casa, estava de folga. Vamos caminhar. E aí, dia 7, tinha muita gente na rua. Falei, cara, não vou me aventurar, não. Fiquei ali no pátio, tem um estacionamento aberto. Falei, Bianca, vamos caminhar com o papai ali, pegou a bicicleta, andou por lá, subimos escada e fica brincando. Cara, às vezes você começa assim, você cria um hábito numa criança, você mesmo devagarzinho. Então, é legal. Acho que é uma particularidade minha, da Mari, que às vezes é bom a gente também colocar que tem pessoas que se inspiram. Nossa ouvinte Carmen, que está lá na Inglaterra, sempre faz caminhadas. Coloca aqui a gente nas redes sociais, marca a Francine, me marca. Acho que é legal a gente poder também compartilhar essas informações com a Mari, que sempre traz informações muito legais de saúde, bem-estar. E essa prova, então, vai acontecer nesse fim de semana. Quem quiser se preparar para dezembro, dá para fazer a prova e tem níveis também mais amadores. Gostei, Mari. Bacana. Legal. E vamos fazer um desafio tímido da Band News. Você falou das crianças, da Bianquinha, eles estão lançando, tem tido tanto interesse, principalmente por crianças que ficaram tanto tempo em confinamento, que eles estão lançando também categorias júniores ali. Então, existe para a criançada também participar. Uma boa ideia para os papais que estão nos ouvindo, é uma boa ideia, um bom legado. Como o Mário está fazendo com a Bianquinha, eu também pretendo fazer com a minha pequena Antônia. Que tal aí, dezembro? Vamos embora formar o time Band News, gente? Vamos, vamos nessa. Partiu. Inclusive, Bianca vai voltar para a natação, tá, Mari? Então, elas devem se encontrar em breve lá no clube. Estava com a piscina gelada, agora está esquentando um pouquinho mais. Acho que já consertaram lá também o aquecedor da piscina, então está tudo certo. Ufa, então, vamos embora. Então, dezembro, estamos juntos. Um beijo, Mari. Beijo, gente. Tchau. Tchau, vocês. Tchau, bom fim de semana. Tchau, tchau.